Olá, eu sou a Júlia, o guru da Vivo, e hoje vou te ensinar como funciona o acesso da rede 5G aqui no Brasil. Basicamente, são três pontos principais que a gente precisa prestar atenção. Seu plano móvel vivo, compatibilidade do seu dispositivo com a tecnologia e a área de cobertura 5G. Algumas das fabricantes mais populares lançaram modelos recentes de celular que tem suporte ao 5G, dentre elas a Samsung, a Motorola e a Apple. Esse celular que está aqui na minha mão, o iPhone 12, é um que já tem a tecnologia 5G. Nas regiões com cobertura, a conexão será automática e, dessa forma, o ícone 5G aparecerá na tela do aparelho. Todos os planos da Vivo são compatíveis e com o próprio chip 4G será possível acessar as redes 5G. Ou seja, não é preciso trocar de plano nem de chip. E a Vivo, líder em cobertura móvel, segue avançando para levar o 5G para todo o país, evoluindo na digitalização para aproximar as pessoas de tudo o que importa. Fique tranquilo que logo, logo chega aí na sua cidade, combinado? Para mais dicas sobre tecnologia e a rede 5G, continue acompanhando os nossos vídeos e se inscreva no canal. Te espero no próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho